O Jornal do Porto Que eu e o João tivemos É muito grande, é fraternal Mas é muito grande mesmo Ao ponto de nós viajamos pelo Brasil todo Nordeste, Sul Sempre junto com as duas famílias Isso criou uma amizade muito, muito, muito grande E logicamente está chegando nesse instante A data de aniversário do Jornal do Porto Que a gente tem o prazer de falar É um jornal que veio melhorar o nível social da nossa terra Ele aglutinou não somente o esporte Como o próprio João Berini foi presidente do Palmeirinha Como eu também aproveitei esta oportunidade do Fioc e do João E ofereci a iluminação do Palmeirinha Então eu fico feliz em poder ter participado com ele Em alguma coisa E ele esquece também Que eu também fui colaborador no jornal E ele fala por quê? Aquela figura que você vê de um homem magro e a dona Candinha Aquilo foi criação minha Então até hoje perdura algo que eu participei do jornal Mas eu não estou aqui afim de ficar contando história para você Você veio aqui, Martins Para perguntar alguma coisa boa E eu estou às suas ordens Seu Dorival, o jornal ele já tem 43 anos de existência É o único jornal impresso do nosso município Que durou todo esse tempo Com a experiência do senhor É só um jornal com credibilidade Que mantém essa tradição até hoje Não resta dúvida O povo também adotou esse jornal E nós sentimos que o jornal antigo Que era o Ferreiresc Que afinal de contas Devo também muito a eles Aos Finili Que traduziram o meu pensamento Administrativo e político Também junto às hostes aqui da região E nisso chega o Jornal do Porto Chega o Jornal do Porto Já quase que no final Do meu primeiro mandato Mas ele deu uma cobertura muito grande No meio Daquilo tudo que nós queríamos Ele deu uma cobertura Ao ponto de eu voltar Como prefeito Por mais seis anos Aí o Jornal do Porto Deu uma continuidade muito grande Nos meus anseios Nas minhas obras E isso criou Uma coisa tão gostosa Para todos nós Não só mesmo para o prefeito Mas como também para toda a sociedade Criando daquela forma então Já no final do meu primeiro governo A FEIF Você vê E quanta gente que veio da FEIF E veio lá a Perla E veio lá Queixitão e Chororó E veio lá Ângela Maria Cada coisa bonita naquela época Então eu dei para o povo de Porto Ferreira E com isso Eu alimentei Uma necessidade de criar E criar E crescer bastante O comércio da louça Tanto assim que também A louça e a cidade Foi criando uma força muito grande Ao ponto de eu cognominar Ou dar o nome então Dessa FEIF de feira industrial Ferrerense E depois virou Feira da Cerâmica Artística E assim foi passando De prefeito a prefeito Mas sempre prestigiando aquilo Mas quem dava a cobertura Era o meu querido João Bellini O João Bellini Dava aquela cobertura total E era a única fonte Que nós tínhamos na época Uma fonte de divulgação das coisas E no segundo mandato Já com João Bellini Como proprietário Eu criei a Porto FM E com isso Eu queria que as duas Entidades de propaganda Fosse Que é Uma velocidade muito grande Em prol Da nossa terra Porto Ferreira E inclusive Criamos uma situação Bastante fraternal Entre jornal e a Porto Para dar esse segmento Não somente no político Como também No administrativo E isso Com isso Ele então Deu aquilo que eu falei Agora há pouco Um crescimento social Para a nossa gente Ao ponto de uma época Um dia Depois Eu aproveitar tudo isso Para poder Sair candidato a deputado Seu Dorival O jornal do Porto Ele também não ficou Só no impresso Ele se atualizou Através de sites De notícias Da TV web Então é 43 anos De existência Mas não só no impresso Como o senhor vê isso? Eu acho muito bacana As atitudes da família Do João Berlini Abafaldo André Que deram uma força Muito grande Para aquilo que eu falei No início O desenvolvimento De Porto Ferreira Como fosse na área social Na política Esportiva Mas foi em todas as áreas Que o jornal Acabou E perdemos logo em seguida Com a entrada Do jornal do Porto O Ferreirense Que era praticamente Do meu primeiro mandato Aí imperou O jornal do Porto E aí vai e continua Imperando Nesses 43 anos Dando Uma força tremenda Para a nossa sociedade E a divulgação Daquilo que eu falei O João Teve A paciência De criar condições De criar condições Cada vez melhor para o jornal Deixou de ser jornal impresso E passou também ser Alguma coisa de divulgação Pela internet Pela televisão E assim foi acontecendo E é isso Que nos honra Criando O jornal do Porto Não ficou estático Como alguns jornais Da região Que acabaram se fechando Este não Este deu sequência Nas coisas melhores Onde o povo Está acostumado A ouvir Pela tela Pela rádio Ou quem sabe também Pelo Ethernet Essas coisas todas Então a gente fica muito feliz Em poder parabenizar O João Bellini A Mafalda O André Por esta sequência lógica De um desenvolvimento Imperial É isso que a gente fica feliz Em poder também Dar uma divulgação Do que o João Bellini E a família Bellini Fez Nós sentimos muito bem Com isso aí Seu Dorival Alguma história Logicamente que O jornal Às vezes não agrada a todos Mais alguma notícia Que o senhor tenha conversado Com o senhor João Bellini Pera aí Não é por aí Afinal de contas O senhor é amigo dele Até hoje Então é uma amizade Verdadeira Que não foi por causa De uma notícia Que causou Desentendimento Mas como foi Essa história Se você for ver A dedicatória Que eu tenho Com o presente Que está em cima Da mesa Que eu estou recomendando Através de você Que me entregue A ele Por amizéquio É uma história Do Corinthians Há 27 anos E ele é Corintiano como eu E meu pai Socorro Corinthians Então eu fico muito feliz E conviver com ele De uma forma esportivamente Como fui do Palmeirinha Como fui aqui da região E como fui também Do Corinthians com ele Então eu falo pra você Algumas coisas Podiam ter logicamente Acontecido Não somente Na via jornalística Mas sim também Por outros meios Outras coisas Não, nunca aconteceu Mas se aconteceu Algum lapso Bem pequeno Eu fingi que não ouvi Eu fingi que não li Eu fingi que não senti nada Porque eu sou teimoso Principalmente com aprendizado Na política Você não pode Arrumar adversário Você Perce Adversário Até você Dá pra conviver Você não pode Arrumar inimigo Se arrumou inimigo Aquele depois Perdeu Perdeu o elã Não tem mais como E o João Sempre me acompanhando Eu sempre acompanhando Os pensamentos do João E Quando eu gosto De contar as coisas Pra ele Em forma de história Ele gosta muito 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 Ele fica feliz Em poder Logicamente Dar O distribuído A minha vida Esse presente Que eu estou passando Pra você Que se eu me faço Por favor De ser o portador Eu ficaria muito contente E Que na próxima Movimento político De entrevista Eu gostaria Que você lesse Para os nossos Amigos Como é que eu estou Dedicando O meu livro Pra ele Pra você ver Através daquela leitura Que eu não estava Esperando você chegar Quando eu fiz Essa dedicação Pra ele Já faz uma semana E já falei pra ele Que tem aí Então eu gostaria Que você visse A dedicatória Vai logicamente Refletir e reportar Aquilo Que foi Que foi a nossa Amizade inteira Opa E é dessa forma Então que nós Damos continuidade Eu expliquei Pra você Agora há pouco Que eu Fiz uma dedicação Em algo Que eu ganhei Mas pro João Belire E você quer saber E você quer saber Da nossa amizade Se houve alguma vez Alguma Alguma incoerência Algum atrevimento Eu vou te ler João Belire Você é um bom Dos meus melhores amigos E da minha existência Acha visto Que em família Viajamos Por esse Brasil afora O crepúsculo Da minha vida Não está distante Deixo essa recordação Com o time preferido Dos nossos corações E a minha saudade A Mafalda A querida André Sempre do amigo Donival Então Eu estou Pode pegar Por favor Estou então gravando Nesse instante Ou perdão Lendo Aquilo que eu fiz Durante Perdão O que eu senti Na existência Da nossa amizade Tão grande Então Demandei esse livro Do Corinthians Pra ele E de uma forma Também Uma lembrança eterna Mas não resta a dúvida Que você venha aqui Pra ouvir uma gravação E tanto bate-papo A verdade é o seguinte Aproveitei a oportunidade Pra transmitir A você A ele E aos meus amigos todos Já que eu vou aparecer No ar E aparecer também De uma forma gravada Ou letrada E é dessa forma Que a gente fica feliz Eu queria desejar De fato Não somente Pro João Berini Pra Mafalda Pro André Pra todos aqueles Que colaboraram Pra todos aqueles Que continuam colaborando Como seus funcionários E como também Todos aqueles Que leem Como eu faço Aquela briga Toda sexta-feira Pra poder ter o jornal Na mão Eu quero ser um dos primeiros A estar lendo Aquele jornal gostoso Porque ali nós encontramos Notícias fúrbicos Aniversários Canta coisa mais E alguns colaboradores Com uma escrita Bem feita Bem coordenada E que nos alega muito Inclusive divulgando A existência Da nossa terra Querida Porto Ferreira Portanto eu quero deixar Nessas últimas palavras Um abraço A eles todos Mas mesmo assim Um abraço A todo o povo De Porto Ferreira Que só me unia A conquistar Um jornal Que é o único Da cidade E que continua Perpetualizando Aquilo que nós temos De bom Que é o trabalhador É o trabalho Da nossa terra É a necessidade De acompanhar Todas as nossas necessidades E é daquela forma Que a gente fica feliz Em ter o João Berini Como proprietário De um grande jornal E logicamente Me perdoem Não, não, não 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 Não confesse E a minha Porta FM Também que faz praticamente O aniversário Na mesma data Um abraço Para vocês Estou de coração Fiquei muito feliz Por essa entrevista E logicamente O Bartir Recebe aqui Um abraço Afetoso E convidando ele Para que ele possa ir Também no rancho Que é onde eu vou Com o Báfro Quase que todos os dias Um abraço Para vocês todos E muito obrigado Pela entrevista O Bartir